Agora veja essa história, me acompanha aqui por gentileza, o homem que vai aparecer na foto, ele foi vender um caminhão lá no estalo de Pernambuco, saiu de Canindé, cadê a imagem dele? Pronto, tá aí, saiu de Canindé na sexta-feira da semana passada, até aí tudo bem, mas uma semana depois, ninguém sabe o paradeiro desse motorista, do Valdemir Lima, nem do veículo que ele foi vender. A família, claro, está desesperada e pede ajuda das autoridades para encontrar o parente desaparecido, veja. Nós estamos aqui no bairro Santa Maria, no conjunto Valadares, na residência dos familiares do senhor Valdemir Lima de Santana, de 55 anos, que reside no município de Canindé do São Francisco e há oito dias está desaparecido. Ele saiu de Canindé para vender um caminhão em Serra Talhada, Pernambuco, só que até hoje não retornou. E os familiares do senhor Valdemir estão desesperados porque não sabem o que realmente aconteceu. Vamos começar aqui com os familiares para contar uma história. A história da tia do senhor Valdemir? Sou tia dele. Então, nós queremos, nós estamos reunidos aqui em famílias e nós pedimos um apelo para a justiça, também a população que tiver alguma pista dentro desse carro dele, que está desaparecido com o carro dele, a caminhonete, né? Então, nós pedimos encadecidamente que as autoridades trabalhem em cima desse caso para investigar e nós queremos mesmo saber o paradeiro dele. O que aconteceu, né? Tem aqui a prima também, a senhora Maria de Fátima. Em resumo, o que foi que aconteceu? Ele está desaparecido há cerca, há oito dias hoje, né? Há oito dias. Ele saiu, foi levar esse caminhão lá em Serra Talhada e a última, depois que ele vendeu o caminhão, ligou para o filho, aí disse, eu já vendi o caminhão, estou com 35 mil em cheque e 5 mil em espécie. Já estou voltando para casa, isso por volta das nove e meia da manhã. E daí para cá a gente não tem mais notícia. Liga para ele, ele nunca ficou sem falar com os filhos, nem um dia, assim, liga, ficava sempre dando informação. E daí para cá a gente não tem mais. E a gente procura e fica assim, é tanta conversa, tanto desencontro, um diz uma coisa, outro diz outra, e a gente fica assim, desesperada. A verdade a gente quer ele, de um jeito ou de outro a gente quer ele. O interessante e estranho é que ele contratou uma pessoa para ir com ele, ele dirigindo a caminhonete e o rapaz dirigindo o caminhão, não foi isso? Isso. O motorista que foi com o caminhão voltou, mas ele não voltou. Segundo ele, deixou ele lá no posto, onde foi entregar o caminhão e voltou de ônibus para casa. Só o que a gente sabe é só isso. Ele chegou a dizer o porquê e não esperou, no caso aí, o senhor Valdemir? Não, não, não. Isso aí eu não estou sabendo. Só sei que ele deixou o caminhão lá. Eu não sei qual foi o acerto deles também, se era para deixar, se era para vir. A gente só sabe que ele não voltou. A gente só sabe que ele não voltou e ninguém tem uma informação, pedindo a justiça para a população que tiver alguma pista, que denuncie, que viu alguma coisa. Agora dê uma resposta concreta, porque já foi tantos zum zum zums que tivemos, e a gente não teve nenhuma confirmação ainda. Ou seja, na verdade, a família quer notícias do senhor Valdemir, que é conhecido com o Zé Dinanana. Isso, Zé Dinanana, muito conhecido lá naquela região de Canindé. É uma pessoa super querida, assim, todo mundo, um bom pai de família. Então a gente só quer, só assim, que traga ele. De um jeito ou de outro, a gente quer ele. A gente quer poder descobrir o que é que está acontecendo. A senhora Maria da Glória, a tia está bem desesperada, né? Todos estamos desesperados, todos. Então, gente, por favor, quem souber o paradeiro, alguma pista do carro do Valdemir, ou ele mesmo é de contato com a família. Os telefones de contato estão ali nos cartazes. Então, por favor, gente, as autoridades dessa cidade, de lá de Serra Talhada, ou que seja de outras cidades, que façam o favor de fazer essas investigações para encontrar o nosso sobrinho. Ai, a mãezinha dele tem 80 anos, nem sabe ainda o que aconteceu com ele. Ok, muito obrigado. Tem portantes familiares do senhor Valdemir Lima de Santana, de 55 anos, conhecido como Zé de Nanã, que está desaparecido há oito dias. Informou Nivaldo Cândido. Voltando aos estúdios, é com você, Diego Barros. E se você souber de alguma informação, diz que denúncia 181, acionando a polícia sergipana, a pernambucana também entra no caso em busca deste homem. Vamos torcer que ele possa ser encontrado são e salvo.